E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Online e olha só o último carro da DLC Tráfico de Armas foi liberado aí pela Rockstar que é esse carrinho aqui ó, o Ocelot XA21, olha quanto que ele tá custando cara, olha quanto que esse carro tá custando, 2 milhões 375 mil doletas, bom, esse carro galera, se eu não me engano e eu tenho quase certeza, ele não é um carro super mano, eu vou comprar ele aqui, seguinte, tá precisando de grana, você joga no PC, vai aí na descrição, tem um link chamado Shake Mods e lá você vai resolver o seu problema financeiro, você vai poder comprar esse e todos os carros e tudo que já lançou no GTA 5, que vai lançar no GTA 5, beleza? Então, qualquer dúvida é só você ir na descrição aí, tá certo? Apenas para aparecer infelizmente, então ó, vamos lá, vamos comprar o Ocelot, é Ocelot? É, Ocelot, vou comprar ele aqui vermelho e eu quero saber aí o que tem de diferente nesse carro, para ele ser um carro esportivo custando esse preço, se ele for um carro muito rápido, a gente vai fazer teste aí contra carros supers do jogo, beleza? Então, se você quiser ver esses vídeos aí, eu vou dar uma olhadinha aqui depois, pode ser que ainda hoje, lá para 6 horas da tarde, eu traga esse vídeo, então vamos esperar ele aqui, vamos tunar, para ver como que ele vai ficar, se ele vai ficar daorinha. Ó galera, o carro chegou aqui e ele tem spoiler automático, mano, e parece ser um carro muito, muito, muito rápido, cara, olha aí, ó, então tá, vamos deixar de churumelas, vamos lá tunar ele. Muito bem, estamos aqui, então vamos começar aqui com a tunagem dessa coisinha bonitinha que eu gostei, hein, mano? Para-choques, se for realmente um esportivo, que eu não li ali, é... Vai ser o esportivo mais da hora do jogo, hein, galera? Colocar esse último aqui, difusor traseiro, é... motor, ajustes, aqui em carioca, agora ajustes, olhou com mano, motorzão aí do bicho, formadinho, nossa, o motor original é mais bonito que os outros, vamos colocar... tá, vou colocar cromado, mano, é mais cromado, a partezinha ali de trás, ó, vamos colocar esse aqui, escapamento, ô louco, bicho, ó, Bonito, hein, grade do radiador, tô indo já pela última, tá ligado? Qual o modelo desse carro aqui, cara? Parece ser uma Maserati essa frente dele, acho que não é não. Vou colocar essa aqui. Capô? Nossa, tô indo pelo último, não, não pode pelo último. Vamos colocar... Eu não gosto de colocar carbono, acho que fica zoado. Vou botar esse aqui, ficou da hora. Cozina, luzes... Colocar esse aqui, xenão, não vou botar neon, que eu não gosto, nesses carros. Retrovisor, vou colocar esse aqui. Placas, pintura, não vou mexer agora, teto, vamos ver o que tem de bom aqui. Colocar esse aqui de carbono. Saias. Realmente vai ter a última de carbono, vou colocar esse aqui também. Suspension. A roda dele eu não vou trocar, porque não vai ter uma roda mais da hora que essa. Vou colocar esse aqui. Instalar um turbítio. Rodas, vou deixar esse aqui, galera. As rodas dos carros originais tem sido mais da hora do que as outras, ó. Mas é questão de gosto, né, mano? Eu vou deixar essa original mesmo. É, vou colocar aqui... Prova de balas, né? É, e janelas é o fumê. Não tem spoiler, ó, porque o spoiler dele é automático. Tá parecendo uma agueira, né? Agueira, que chama? Regeira. Esse carro aqui, velho. É, pintura, né? Vamos ver que pintura que a gente pode colocar aqui. É, cadê, 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 cadê? Aqui, 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 aqui. Que pintura? Cor principal... Metálico. É, troca a cor da... Ali de dentro, ó. Bonitaço. Over não, mano? Se ver, ficou da hora, hein? Vamos botar um azul. É... Essa aqui, secundária. Vamos botar um fosco. Colocar esse aqui, ó. Branco, gelo, fosco. E... Cor interna. Ó, dá pra mudar a cor interna. A gente vai colocar, tipo... Tipo, marrom. Pra ficar, tipo, aquele couro, tá ligado? Esse carro da hora. Ó. Então, ó, galera. Esse aí, ó. É o novo carro. Beleza. Como eu disse pra vocês. Vamos... É... Sair para o térreo. Térreo? Vai sair, né? Nem sei pra onde eu fui, mano. Ah, beleza. Vamos dar um rolezinho com ele. Caraca, é bonitassa, hein, galera? Gostei, hein? Vamos dar uma esticada. Ó, ó, spoiler. Quando você dá uma reduzida, cara, ele faz um barulho muito da hora, cara. Ó. Se liga. Caraca, o carro é muito rápido, mano. Deixa eu olhar aqui no site direitinho. Pra ver se realmente, cara, é um carro que você olha assim e fala assim, é um carro super. Mas quando ele saiu lá e a gente podia mexer nele no PC. Ele era um carro... Esportivo. Deixa eu olhar aqui. E tá carinho pra ser um carro esportivo, né, mano? Tá muito caro. Mas é isso aí. Eu não sei onde olha a classe dele. Eu acho que é dentro da garagem que dá pra se olhar, né? Que é um esportivo. Mas vamos lá. Vamos dar uma esticada aqui. Depois eu trago os testes de velocidade e tal pra vocês ainda hoje. O carro tá show, mano. Vamos ver aqui a parte de dentro. Ó. Bem diferenciada, hein, mano. Até a parte de dentro dele tá diferenciada. Rapaz. Eu gostei, hein. Ó a traseira. Lindo, lindo, lindo. Vale a pena, mas tá um carro caro, galera. Assim, é um carro bonito. Mas, na minha opinião, ficou um carro bem carinho. Ó a porta abre pra cima. É isso aqui. Eu acho que é o Regera, mano. É o Regera mesmo. Daquele Kone Zeg. Kone Zeg. Uma coisa assim. A marca. Nome estranho da bexiga. Galera, eu vou ficar por aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse. É... Ó. Se você quiser adquiri-lo aí. É só você ir no site, beleza? Então, é isso aí. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha aí. Se inscreve no canal. Obrigado, galera. Pela moral. Pra assistir. Que carro da hora. Até uma próxima. Fechar aqui. E... Fui!